Calma, calma pessoal, ainda o vídeo começar, só queria passar aqui pra vocês 3 avisos rápidos. Primeiramente, que você entre no grupo do Roblox do canal, fora o fato de você comprar as skins e tá ajudando o canal, só de você ser membro você já participa de futuros sorteios, mas isso fica entre nós, tá? Segundamente, que você entre no Discord do canal, fora o fato de a gente ter jogos e RPGs criados pelos próprios moderadores incríveis lá do Discord, você também fica por dentro de todas as novidades dos jogos que eu trago aqui pro canal, Bloxfruit, Demonfall e assim por diante, ok? E terceiro, mas nem por isso menos importante, lembra de seguir lá no site rostinho, a gente tá fazendo live lá direto, e só lembrando que todos os cortes dessa live saem lá no canal secundário, react e assim por diante, então lembra de seguir os dois lá. Agora, bora pro vídeo que eu já enrolei demais, bora lá! Bom pessoal, a pedido de muitos, hoje eu vou tá mostrando pra vocês como tá passando o labirinto dos homens peixes aqui do Grand Piece Online, ficou curioso? Então bora que o vídeo hoje tá muito bom, bora lá! Bom, esse vídeo ele vai tá bem completo, no caso ele vai ser bem curtinho mesmo, tá? Mas é um guia em si que o pessoal veio pedindo no caso, porque é aquele tipo de coisa que parece que é fácil, mas não é, cara! Muitas vezes eu mesmo erro, então é normal isso, então fica esse vídeo como aprendizado, tá? Hoje eu vou tá ensinando pra vocês como passar aquele labirinto tão difícil, cara, do Fishman Carve, eu acho que assim se fala no caso da caverna dos homens peixes, tá? Então bora lá! Só lembrando de começo, dá like, compartilha, todas essas coisas, se você quiser me ajudar, obviamente. Se for novo, seja muito bem-vindo, eu espero que eu consiga te ajudar. Esse vídeo ele vai tá também com algumas dicas, tá? Então ele vai tá bem da hora, eu vou tentar fazer ele da melhor forma possível, ok? Então lembra de se inscrever se possível, ativa o sininho, e é nóis, rapaziada, bora logo pro foco do vídeo. Começando primeiramente, a gente tá aqui na Ilha de Shell, tá? Se eu não me engano é ela mesma, até ver aqui rapidinho, cadê? Cadê a Ilha de Shell? Bora ver se é ela mesma aqui? Exatamente, pessoal, Ilha de Shell, e agora que a gente tá aqui, bora até sair daqui, porque eu não quero ficar morrendo, né? Agora que a gente tá aqui, pessoal, qual é o primeiro passo, que na verdade é uma dica, até pra quem não sabe como é que funciona. Pra quem não tá ciente aqui no jogo, a gente tem um item chamado Repelente de Tubarão. Quando a gente compra ele, que por sinal a gente pode comprar aqui, né? Eu não lembro se vende dentro do local, até porque é um item que eu não compro há anos, mas no caso eu não compro há muito tempo, tá? Mas resumindo, 75 peles você consegue comprar aqui um Repelente de Tubarão. Isso é muito importante, tá? Pra quem tem dificuldade, pode ser bem útil, então compra aqui. Só que esse item tem um problema, cara, que na verdade eu acho que tá ocorrendo só comigo e só ocorreu poucas vezes, então é capaz que não ocorra mais. Possivelmente não vai ocorrer nesse vídeo, que é o seguinte, quando você ativa ele, não vai vir tubarões atrás de você. Então é um problema menos pra você passar o labirinto, já que como vocês sabem, pra passar aquele labirinto a gente vai ter que ter outro requisito, né? E esse requisito pode ser quebrado se tiver tubarões, o que dificulta bastante o nosso caminho, ok? Então ter um Repelente pode ser de fato importante pra vocês. Agora bora lá pra caverna dos homens peixes rapidinho e bora mostrar pra vocês no caverna dos pescadores, no caso. E bora mostrar pra vocês como que funciona isso na prática, como é que é passar agora o labirinto dos homens peixes totalmente na prática, ok? Bora lá, rapaziada. Ok, agora que a gente chegou aqui no local, pessoal, obviamente você vai ter que falar com o Brad, até porque ele vai te passar um dos itens necessários pra você realmente pegar e poder passar o labirinto, que no caso seria a bolha, tá? Só que que tá, a bolha obviamente, pessoal, é um item que óbvio, quando você utiliza, como vocês podem ver aqui, eu não morro mais dentro da água, como acontece lá no anime mesmo, que é um item utilizado lá no anime, né? A bolha de fato. E isso acontece a mesma coisa que no Grand Peace, só que obviamente ela tem uma duração. Se você, no caso, uma duração, uma resistência em si, posso dizer. Se você quebra essa resistência, obviamente você vai tomar o dano da água se você tiver Devil Fruit, tá? Então, fiquem cientes disso, pessoal, e é até por isso que o Rappling Tubarão é muito importante, porque tem tubarão de sobra aqui, sempre aparece. Daí aquela parada, às vezes ele buga pra mim, eu não sei se acontece com outras pessoas, acho que é só um bug comigo mesmo, porque eu não vi ninguém reclamando, então é capaz de nem existir, tá ligado? Mas tá aqui, aqui no caso o Rappling Tubarão, acho que eu nem tomei ele, eu acho que é doidíssimo na minha cabeça, mas no caso cabeça. Mas bora lá, a gente vai pegar aqui e tomar ele, tá? E quando a gente toma ele, automaticamente a gente tá meio que imune aqui aos tubarões aparecerem e nos atacarem, tá? Então a gente pega aqui, ó, vai descendo, eu vou deixar um pouquinho mais claro pra você que tiver dificuldade pra enxergar, tá? Então bom, segue aqui no caso pra esquerda, pessoal, vai reto, ok? Segue aqui, ó, agora que a gente pega aqui no caso a gente vai reto aqui, ó, entra aqui pra esquerda novamente, agora a gente vai querer subir, tá? Descer, agora, né, no caso desce, vai reto, aqui vai ter uma entrada, você entra aqui, agora você vem nessa direção bem aqui, exatamente onde eu tô indo, se você for, você consegue, tá? Chega aqui, pessoal, agora vai pro lado aqui, agora, beleza. Chegamos aqui, ó, agora a gente vem aqui pra esquerda, tá? Tem várias direções, só que a gente vai pra esquerda, vem aqui, sobe e agora, pronto, a gente chegou, pessoal. Esse é o labirinto do Fishman. Como eu falei pra vocês, depois de muita prática, fica um negócio meio fácil, mas de começo é bem confuso, cara, até porque é um local com muitas entradas, então acaba sendo difícil pra alguns plays, ok? Mas é isso, cara, eu acabei tendo uma pronúncia errada, peço perdão, mas eu acho que ficou bem explicado aqui o que eu queria explicar pra vocês em vídeo, ok? Qualquer dúvida, eu peço que vocês comentem, eu não vou mostrar o caminho do... Até você chegar aqui, no caso, a caverna dos pescadores, mas acho que até aí tá tudo bem, ok? Mas foi esse vídeo, pessoal, bem curtinho, apenas um guia básico aqui pra você enviar pros seus amigos e me ajudar de fato, mas é isso, tamo junto e até a próxima. Deixe sugestões qual é essa confusão se você quer outro guia, ok? Tamo junto e até a próxima, pessoal. Fui! 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 Tchau, tchau.